A falta de sono aumenta o hormônio do apetite. Fato demonstrado cientificamente. Outra coisa, quando a gente tem muito comer emocional, a gente confunde sono com vontade de doce. Ou seja, final do dia, você jantou, fome não tem. Mas de repente tem muita vontade de um chocolate? Pergunta-se, será que não é cansaço? Simplesmente meu cérebro dizendo, eu preciso de energia. Ou seja, preciso dormir. Porque quando a gente dorme, a gente recarrega as baterias. Às vezes esse cansaço é que é seu cérebro dizendo, vamos dormir. E você interpreta, vamos comer chocolate? Já aconteceu com você? É interessante isso pensar. E aí a gente vai comer chocolate no momento que o corpo quer dormir. E isso acontece todos os dias, quase. E aí começar a dar aquele ganho de peso devido àquele chocolate que entrou num momento que não é, na realidade, nada de fome nem de vontade.